Essa é pra você Essa é pra você Que amar é beleza inteira Sereia brilhar sobre o céu A luz que se move Te cobre, envolve Tal fosse um véu Seus olhos encantam E o seu sorriso tem gosto de mel Essa é pra você Essa é pra você Essa é pra você Que anda comigo E canta e dança até o sol raiar Que eu quero levar Numa ilha deserta Pra gente viver Em cheia de paz Isso é o nosso caminho Pra vida levar Essa é pra você 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 Alegre e vou Nessa direção De braços dados com você, amor Renova então Essa convicção Essa é pra você Que a lua se inspire, ilumina o caminho para ver passar Não vejo a hora, não quero ir embora se você está Pessoa querida, doutora na vida, bonita de ver Essa é pra você, essa é pra você Essa é pra você Que deixa meus dias mais quentes, contentes, Alex, melhor Que eu quero levar numa ilha deserta pra gente viver Essa é pra você, essa é pra você, essa é pra você Essa é pra você Essa é pra você Essa é pra você